Oi gente, mais um dia do nosso Ana Todo Dia em junho e hoje é dia da gente falar sobre moda e estilo. E eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês por causa de uma sugestão de uma seguidora. Ela comentou pedindo pra eu mostrar mais os meus acessórios, né? Brincos, colares, relógios, pulseiras e dar algumas dicas pra vocês. E eu achei a ideia incrível porque eu realmente sou, assim, apaixonada por acessórios. Eu sempre tô usando alguma pulseira, algum colar e muitos dos que eu tenho eu comprei em lojas online. Então eu vou conseguir dar as dicas aqui pra vocês. E muitos também eu comprei em lojas baratinhas aqui no centro da cidade. Então já vou ensinar vocês a garimparem. É isso, bora lá começar o nosso tour. Música Os primeiros acessórios que eu vou mostrar pra vocês são os que eu tô usando. Que é esse conjuntinho de brinco. Gente, esses brincos aqui eu realmente não lembro de onde é. Eu acho que foi de alguma loja daqui de Unai mesmo. Porque foi minha mãe que me deu, então não consigo lembrar. Mas também não é nada de joia, tá? É bijuteria mesmo. E aí eu sempre vou trocando. Quando vai ficando mais velhinho, assim, eu vou e troco. E esse brinco aqui, ó, que tá no primeiro furo, eu uso ele demais. Até tô pensando em deixar tampar. Porque eu tenho três furos, né? Eu tô pensando em deixar tampar o segundo e o terceiro. Porque eu não sei, assim, eu não sei se eu gosto mais. Eu quase nunca troco os brincos. Tipo, é algo que eu esqueço que eu tenho. E quando eu olho, eu não sei se eu gosto. Então eu tô pensando em deixar tampar. O colar é da Isa The Store. Minha irmã que ganhou ele. Mas eu fico usando ele demais, demais, demais. Eu quero usar a minha irmã também. Fica aquela coisa. A gente é apaixonada por esse colar. Ele é douradinho, tem essa pedra brilhante. E eu acho que é semi-joia. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Porque a durabilidade dele é muito, muito boa. Enfim, não tá escurecendo rápido, não. Próximo colar que eu tô usando demais é esse aqui, ó. Ele é um colar longo. E eu tô amando usar. Às vezes eu uso ele sozinho. Às vezes eu uso ele com esse outro colar. E ele é da loja Poli Semi Joias, daqui de Nair. Também tá tendo uma durabilidade muito boa. Tô usando aí já há um bom tempo. E ainda não escureceu. Tô amando ele. Vou dar uma dica aqui pra vocês, né? Principalmente pra nós baixinhas, né? Eu sei que as baixinhas gostam dessas dicas. Os colares compridos, eles dão uma alongada. Tô aqui com essa blusa, né? Esse colar longo. Então acaba que me dá uma alongada. Porque ele tem uma linha reta, né? E as linhas retas ajudam a dar esse visual mais alongado. Outro colar longo, lindo também, mas que eu não uso muito. É esse aqui. Eu comprei ele na Forever. Não me engano. Eu tenho quase certeza que foi. Foi muito baratinho, gente. Ele não é semi-joia, não é banhado nem nada. É bijuteria mesmo. E ele é aquele tipo que ele vai empretejar fácil. Ele só não empretejou ainda porque eu não costumo usar muito. Mas ele já tá querendo empretejar sem usar. Enfim, ele é lindo. Eu só não uso muito mesmo porque são três colares, né? Três correntes. Então às vezes eu tenho um pouco mais de dificuldade de usar. Esse colar de coração, ano passado eu usei ele demais, demais mesmo. Ele já deu uma escurecida. No vídeo às vezes não dá pra perceber. Mas ele já tá bem mais escurinho, sabe? Ele é da loja Piuca. Tem muitos acessórios lindos nessa loja. Ela é online. E eu lembro que eu comprei várias coisinhas. Tem outras coisas que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Que também é dessa loja. Ele é dourado com umas pedrinhas, assim, cravejadas, sabe? Ah, eu acho ele muito lindo. Esse colar com um ar, nossa, eu sou apaixonada por ele. Eu ganhei ele de presente da Maxi Acessórios. Eles vendem joias folheadas, né? Peças folheadas. E eu acho ele muito, muito lindo. Ano passado bombou muito, né? Esse tipo de colar com a inicial. E apesar de ter sido uma tendência, eu acho que ele é super atemporal também. Porque ele não é nada muito extravagante, né? É só a inicial mesmo, douradinho. Enfim, eu achei ele muito, muito lindo. E ele acaba dando um tchan no look. Esse colar aqui foi muito baratinho. Eu comprei numa loja que tem aqui o Nike. Que se chama Elite. Eles vendem várias bijuterias. Eu fico louca naquela loja, assim. Tem muita coisa legal e muito barata. Esse colar de pedra verde, eu não lembro quanto ele custou. Mas, se não me engano, não passou de 15 reais. Ele é muito, muito bonito. Deixa o look muito elegante. E, sério, nem parece que foi tão barato assim, sabe? De tanto que é uma peça bonita, sabe? A pedra é muito bonita. Só que a correntinha dele já escureceu todinha, sabe? Principalmente nessa parte de abutuagem. Tá bem escura. Mas, é isso. Ainda dá pra usar. Infelizmente, esses acessórios mais baratos, eles não têm a durabilidade tão longa. Mas, se for pra usar de vez em quando, tipo um colar desse, ainda dá, sabe? Esse outro colar, eu também comprei nessa loja Elite. E eu acho que ele custou 5 reais. Tenho quase certeza. Foi 5 a 10 reais. Foi bem baratinho. E ele também é desses que escurece rápido. Mas, assim, pra mim, vale a pena, sabe? É só ter cuidado. Não ficar tomando banho com ele. Não bater perfume e tal. Essa argolinha é o meu xodó. Sério, eu uso ela muito, muito mesmo. Eu acho ela elegante, discreta. Mas, nem tanto, sabe? Porque, ainda assim, é uma argola. Enfim, eu amo usar ela no meu dia a dia, quando eu tô de coque. E ela é dourada. Mas, tem essas pedrinhas, sabe? Pra dar um tchan a mais. Nossa, eu sou muito apaixonada nela. Ela é muito confortável. Porque, às vezes, a argola grande incomoda, né? Sei lá, você vai cumprimentar uma pessoa. Sua argola gruda no cabelo, na roupa da pessoa. Ou, até mesmo, as argolas grandes, às vezes, grudavam muito no meu cabelo. E essa daqui, não. É super confortável, lindíssima. Cabe em várias ocasiões. Enfim, eu amo ela. E é da Piuca Acessórios. Esse brinco dourado, eu sou apaixonada por ele. Eu não uso ele tanto no meu dia a dia, porque ele é bem dourado. Então, às vezes, ele chama bastante atenção. Mas, com coque, fica a coisa mais linda. Eu já usei ele em várias fotos, vídeos e tal. E ele é bem bonito mesmo. Fica super elegante. É da C&A. Ele foi bem barato também. Gente, assim, sério. Às vezes, você pode estar com um acessório baratinho. Mas, dependendo do look, da composição que você fizer, pode ficar, ó, super elegante, entendeu? Sobre brincos, eu vou mostrar mais daqui a pouco. Eu tenho vários também brincos grandes. Mas, quem me acompanha há mais tempo, sabe que teve uma fase que eu usei vários brincões bem coloridos e tal. Porque, naquela época, eu tava bombando muito. E eu gostava, enfim. Mas foi uma fase, né? Hoje em dia, eu já não me identifico mais. Dá pra perceber que eu gosto muito de acessórios delicados, colares delicados. Os brincos grandes e coloridos que eu tenho hoje em dia são totalmente diferentes dos que eu usava antigamente. E eu acho que o nosso estilo tem que transparecer quem a gente é. E até mesmo a fase que a gente tá vivendo no momento, né? Então, vejo que hoje, esses acessórios que eu tenho me representam muito. Tem tudo a ver comigo, tudo a ver com o meu estilo. Então, realmente, são coisinhas que eu gosto muito e que eu achei legal mostrar pra vocês. Porque quem se identifica com o meu estilo hoje vai gostar também. Esse brinco aqui também é o meu xodó. Mas, como vocês podem ver, eu estou apenas com um brinco. Eu perdi o outro essa semana. Eu não sei o que eu fiz. Eu acho que caiu da minha orelha e eu não percebi, sabe? Soltou a rosquinha. Enfim, ele é da Morana. Se não me engano, os acessórios da Morana são folheados. E, realmente, a qualidade, assim, é incrível. Esse brinco aqui, eu uso ele praticamente todos os dias. Usava, né? Porque agora... Mas, enfim, eu vou comprar outro porque eu uso ele muito. Ele não ficou escuro, sabe? Continuou com a qualidade muito, muito boa. Não arrancou nenhuma pedrinha. Enfim, eu sou completamente apaixonada. Sempre que eu uso ele também, alguém pergunta de onde é. Vou ter que comprar outro porque, sério, muito amor por esse brinco. Esse brinco verde, eu sou apaixonada por ele. Ele é da Amaro. E eu lembro que, quando eu pedi ele, né? Eu fiquei com medo de não conseguir fazer muitas combinações com ele. Mas, é justamente o contrário. Ele combina com quase todas as roupas que eu tenho. Porque ele está dentro da minha cartela de cores. Esse é um tom de verde mais quente, né? Mais outonal. Então, combina com muitas roupas que eu tenho. Eu amo fazer um coque e colocar esse brinco. Fica super elegante, super bonito, assim. Salva muito aquele bad hair day, sabe? Esse colar lindíssimo da medalha de São Bento é também da Isa de Store. Eu acho ele muito lindo, assim. Quando eu coloco uma blusa lisa, coloco ele, já dá um tchan no look, sabe? Eu amo. Agora eu vou mostrar pra vocês dois relógios que eu amo. Que é esse aqui, da Condor. Ele tem esse modelinho, assim, ó. A pulseira dele. Eu não sei como chama esse tipo de pulseira. Mas eu acho muito lindo. Ele é menorzinho. Eu não gosto de relógio muito grande. Vocês vão ver que os dois que eu tenho são menores. E eu uso ele demais, demais mesmo. Ele já até deu uma desbotada, assim... Desbotada não, né? Ele deu uma leve escurecida. Mas não foi nada demais, assim. Dá pra usar normalmente. É porque eu realmente uso muito, muito mesmo esses dois relógios. E o segundo é esse aqui. Também da Condor e também dourado. Eu amo esse relógio pela praticidade, ó. Ele... Você não precisa abutuar nem nada. Você só faz assim, ó. Ele é muito prático. Também é menorzinho. Enfim, eu gosto demais dele. Deixa o look muito bonito, elegante, ó. Vou mostrar um acessório prata que eu tenho. Que é essa pulseira da Pandora. Eu acho ela linda. É uma pulseira bem tradicional, né? Da Pandora. A maioria dos berlocks são da loja Forelli. Eles vendem os berlocks em prata. Mas tem um preço bem mais em conta do que se você for comprar, né? Da Pandora, da Vivara. Essas marcas, os berlocks são lindos. Mas são mais caros, né? Então, é uma dica aí de loja de berlock. Ó, tem vários aqui que são minha cara. Câmera, coraçãozinho, uma cruz. São lindos, lindos, lindos. Bem delicados. Como eu falei, não uso muito acessório em prata. Mas quando eu uso, na maioria das vezes, essa pulseira com algum outro colarzinho. E falando em colarzinho prata, tenho esse aqui, ó. Que é muito lindo. Eu ganhei de uma seguidora há um tempo atrás, no meu aniversário. E eu acho ele muito fofo. Ele é banhado a prata também. Não sei se ele é banhado a prata ou se ele é mesmo de prata. Eu acho que ele é banhado. Mas assim, ó. A durabilidade dele é surreal. Tem muito tempo. Acho que tem já uns quatro anos. E tá impecável. Eu acho que é da Ballonet Acessórios. Não tenho certeza. Eu acho. Eu amo esse brinquinho aqui também, ó. Ele é pequeno, mas tem essa pedrinha, né? Como se fosse uma gota. Eu acho ele super delicado pra usar com o cabelo solto, né? Ele não é muito grande, então não incomoda. Mas ao mesmo tempo, se fizer um coque, ele dá um realce a mais por causa da pedrinha. Enfim. E também é da loja Piuca Acessórios. Tenho esse outro brinco aqui com essa pedra. Lembro um pouco esse brinco anterior que eu mostrei. Mas ele é um pouco maior, né? Eu acho ele até um pouco mais chique, assim. Dá pra usar num look mais noite, mais festa e tal. E esse brinco aqui é da Lebriju. Agora eu vou apresentar pra vocês as minhas pulseiras favoritas da vida que eu uso praticamente todos os dias há um bom tempo. Que são essas pulseiras aqui, ó. Na verdade, a minha mãe deu pra gente. Pra mim e pra minha irmã, assim. Então a gente tem elas já tem bastante tempo. Minha mãe comprou na loja Mundial, daqui de Unaí. E esse modelinho é bem comum, né? Acho que tem várias lojas que revendem esse tipo de pulseira. Aquela que vem escrito Pai Nosso, sabe? Uma é banhada a ouro. Outra é cobre, né? Bronze. E a outra é prata. E, nossa, sério. Eu sou apaixonada nessas pulseiras. Elas são básicas, mas ficam elegantes também. Enfim, eu sempre uso. A que eu mais uso é a cobre, tá? Eu acho ela mais bonita. Essa pulseira que eu tenho também do Espírito Santo é daqui da loja Mundial. Eu ganhei de presente de aniversário há um tempinho. E ela é cheia de medalhinhas, assim, dourada também. Muito linda. Ela não faz muito barulho, assim, sutil. Eu não sou muito fã de pulseira de pingente, porque tem umas que fazem muito barulho. Essa daqui é bem de boa. E ela é linda. Eu amo também. Direto quando eu aparecer com ela no Instagram, um monte de gente perguntar. Agora, tenho aqui vários brincos maiores, mais coloridos, de acrílico. Que fazem super o meu estilo hoje em dia. E que eu amo usar eles quando eu tô de coque. Muitas de vocês aí já viram. Tenho esse aqui, que é uma argola. Mas é uma argola diferente, né? O que eu acho legal é que o desenho dela, né? O efeito dela lembra uma pedra de mármore. E eu acho muito, muito lindo esse brinco. Fica super elegante. Por ser parecido com o meu tom de pele, acaba ficando discreto. Apesar de ser uma argola grande, sabe? Também é daquela marca Le Briju. Eu comprei na Dafit. Esse brinco também é da Le Briju. Mas eu confesso que eu não uso ele muito. Eu acho ele muito bonito. Mas eu tenho dificuldade de usar. Não sei se é por causa da cor ou do modelo. Enfim, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade de usar ele. Mas eu acho ele muito bonito também. Esse outro aqui também da Le Briju é maravilhoso. Ele é um verde mais escuro. Mas eu acho que fica lindo e super elegante também. Nossa, sério, eu sou apaixonada nesse brinco. E depois que eu fiz a minha análise de coloração pessoal. Eu aprendi a brincar mais com as cores. A montar looks com cores diferentes. Cores que às vezes eu nunca imaginei. Então um brinco verde desse. Antigamente eu iria pensar que ele daria certo. Só com uma roupa mais neutra e tal. Mas hoje em dia eu vejo que dá pra combinar. E fazer várias composições bem legais. Esse brinco de acrílico e esse detalhe dourado. Eu comprei, se não me engano, foi na Forever. Ele também foi bem baratinho na época. Mas eu não lembro exatamente se foi na Forever. Eu acho que foi. Eu achei ele lindo. De início eu achei que eu não iria conseguir usar. Por ele ser transparente e tal. Achei que ia ficar estranho. Mas muito pelo contrário. Eu acho que ele fica lindo. Eu amo. Esse aqui também tem esse efeito de mármore. E eu também acho que foi da Forever. Que já tem um tempo, gente, que eu comprei. E eu amo de paixão esse brinco aqui também. Essa bolinha aqui que vem no topo é dourada também. Então tem os detalhes de dourado que eu gosto. Esse brinco de oncinha. Que quando eu comprei eu também fiquei pensando. Gente, oncinha. Será que não vai ficar demais? Mas foi aí que eu me surpreendi. Porque eu acho que dependendo do look. Ele... Nossa, ficou uma composição lindíssima. Eu já usei ele demais também. Gosto muito de usar ele com roupa preta. E o cabelo preso. Eu acho que fica lindo. Enfim, eu sou apaixonada nesse brinco de oncinha. Ele é da Amaro. E a estampa de oncinha é uma estampa que combina muito comigo, assim. Percebi isso também na minha análise de coloração pessoal. Então eu perdi muito medo de usar oncinha. Eu tenho algumas peças já. Porque a estampa de oncinha, ela é de médio a alto contraste. E é uma estampa quente. E eu tenho, né, médio pra alto contraste. E a minha cartela também é quente. Então é uma estampa que dá certo comigo. Tenho esse outro aqui. Já deu pra perceber que eu gosto muito de brinco redondo, né? Ele é tipo preto ou azul escuro. Ele também foi na Forever. E eu acho que ele fica super elegante, super bonito, dependendo do look também. Com coque que realça mais, tá vendo? Porque com o cabelo solto, não dá pra ver muito bem. Tenho esse aqui de palha também, redondo. Que esse aqui eu não lembro onde foi, que eu comprei. Eu acho que foi na loja Elite. Ele é bem bonito também. E eu acho que ele é mais verão. Me contem aqui nos comentários com qual acessório vocês se identificaram mais. Qual desses aqui vocês têm algum parecido, que vocês gostam também. Vamos aproveitar aqui os comentários pra gente trocar dicas também. De lojas, de marcas, enfim. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!